Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal e vambora continuar essa saga complicada que a gente tá vivendo, que acabamos de passar pela nossa casa, Red Bean Ring, acho que a corrida mais broxante do ano, mas vamos lá, a gente nunca sabe o que tá esperando a gente, o primeiro ano realmente é bem complicado até a gente ter dinheiro pra poder ter um carro, melhorar, como o pessoal comentou, isso é interessante, porque tá deixando tudo mais difícil, não tá deixando mais tão fácil como era antigamente, então é isso, se a gente for, se a gente vai ser feliz a partir da segunda, da terceira temporada, a gente vai ser, vai chegar uma hora e a gente vai estar tão engasgado com os problemas que vai ser, cara, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. Galera, vamos lá, eu tô pensando em dar um salto aqui, meio fugindo da nossa sequência, que até então o tempo de construção agora seria a próxima, tá? Só que eu pensei assim, ó, como chegou o tempo de construção aqui mais rápido e o chassi é o que nós mais estamos precisando no momento, o chassi faz muita diferença, eu imaginei a gente fazer fabricação, gastar 2 milhões e 200, vamos ficar só com 200 mil, deixa eu até ver aqui, peraí, deixa eu ver quanto que vai ser a, Deus me livre, vamos ver quanto é que vai ser a, a, o contrato, 63 dias, tá? A gente não pode ficar sem dinheiro pro contrato, né? Senão a gente perde o drogo. Então vamos pro chassi, galera, e vamos dar uma colocada aqui, ó, aí o que acontece, é, a gente pode acelerar, né, a parte do chassi, tá? Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente faz. O que que acontece? A gente tá com 2.5, né, 2.500 pontos e tem coisas aqui que a gente nem consegue colocar ainda, sabe? É, deixa eu ver, agora essa aqui terminou, aqui a gente consegue colocar uma, opa, aqui conseguimos colocar outra, finalmente vamos gastar alguma coisa, bom, eu tô bem feliz então, peraí, vamos ver aqui, ó, essa aqui tá em promoção, hein, promoçãozinha aqui, é a única que a gente pode colocar pelo jeito, ó, tá? Então beleza, ó, 27, vamos colocar já, fica pronto antes do, nossa, Ungaro Ring, depois, moleque, eu nunca, nunca, acho que eu nunca andei tantas voltas em Ungaro Ring como eu vou andar nessa temporada. É, e aqui, ó, promoçãozinha boa, estrutura do monocoque, cara, eu acho que é bem interessante, ó, olha o tanto de coisas que nós já íamos poder fazer, ó, amortecedores anti-rodagem, é, posicionamento da célula, tá bem baratinho, vai abaixar ainda mais, vai ficar quase de graça, sabe? ali, vamos gastar esse mil aqui, deixa eu ver, vou ver se tem mais coisa aqui, ó, ó, gratuito, cara, gratuito os pistões, gratuito os pistões, cara, cara, esse carro vai ficar uma bomba de motor, velho, e o que acontece, é, esse aqui eu posso até usar dois, né, deixa eu ver o que tem aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó, aqui a gente pode, olha, pô, tá muito barato, velho, ah, por quê? Porque eu tô, capacidade atingida, ah, falta acabar alguma coisa aqui, disponível, três dias, tá, três diazinhos, mas no motor eu tenho dois, duas opções, né, eu tenho dois espaços, se eu não me engano, e vamos aqui, então, nove centão aqui, ó, não, esse aqui eu não posso duas, cara, esse aqui eu posso duas, galera, tenho quase certeza, ah, quatro dias ali, e o, tá, dezesseis dos pistões, esparça, galera, o rapabinho é muito maluco, o Luka sabe o que tá fazendo, né, beleza, aí daqui a pouco a gente volta e coloca lá, então agora a gente não tem mais nada, até a gente deu uma boa melhoradinha, tá, galera, é, quando chegar as peças aí, a gente, ó, até piorou um pouco da, não sei se a gente, a gente tava, a gente tava abaixo da farromeu, que eu não lembro, mas esperamos que chegue tudo certo aí, né, beleza, vamos botar o nosso motorzinho de treino, né, pra gente fazer esse treinozinho maroto, a galera gosta muito, né, de, de Silverstone, se chover eu não sei nem o que eu falo, velho, eu, vocês vão ver pela minha cara, que eu tô cansado de chuva aí, é muito tenso pra mim aqui, é, não é prazeroso, sabe, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na nove dias, vamos lá, a gente pode trazer muita coisa aqui com nove dias, tá, é, e cara, pelo jeito a gente vai trazer muita coisa assim, porque tem durabilidade e durabilidade, durabilidade tá, tá louca aí, cara, é, vinte mil de dinheiro, só muito pouco, cem de equipe, cem de piloto, aumenta o foco do Drugo, sei lá, cara, aqui é cem de piloto, né, aqui é cem de equipe e perde cinco mil, aqui é, ou aqui é duzentos e cinquenta de equipe com vinte mil, vamos fazer esse aqui e um, e um Drugo ali, né, esse aqui é bom, esse aqui é bom, porque ganha duzentos e cinquenta de equipe, né, vamos botar esse aqui então, e botamos umzinho no Drugo aqui pra dar uma melhoradinha, o que que vai, acho que o cara vai lá e faz uma escosca no pé dele, acho que ninguém diz o que que tá, o que que ele vai fazer, sabe, pra melhorar, cara, e eu acho que é isso, vamos esperar a grana, a grana entrar agora, vamos ver se vai ter pé, beleza, 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 já faz um tempo que eu gostaria de falar com vocês, estamos começando a ficar pra trás dos prazos de desenvolvimento, isso tá ficando cada vez mais difícil cumprirlos, o esgotamento após cada prazo está correndo ainda mais as nossas chances de cumprir o próximo, isso é verdade, com sinceridade provavelmente poderíamos melhorar a eficiência, mas isso é difícil de pegar tração quando cambaleamos de um prazo para o outro, só preciso de mais tempo, ou mais uma pessoa, ou, cara, perfeito, mano, olha só, velho, pra pegar mais uma pessoa pra te ajudar, vai, concordo, mano, ah, não acredito que eu não tenho dinheiro, velho, não, eu concordo, eu concordo, não acredito que eu não tenho dinheiro, não me diz isso, não me diz isso, velho, não me diz isso, mano, não, não, não tenho dinheiro, mano, não tenho 50 mil, velho, Não era uma decisão fácil, mas você lidou muito bem com ela, valeu Mano, não tinha 50 mil, velho, pobre é uma merda, velho, Puta, a gente podia pegar peça até antes, cara, ah, que dó, velho, tá chegando, tá chegando, tá chegando, agora entrou dinheiro, né, ah, agora entrou dinheiro, Ai, que triste, velho, que triste, cara, deixa eu só ver aqui se eu consigo botar mais alguma coisa, que eu acho que tinha alguma peça que tava pra chegar, né, essa aqui que chegou, a gente consegue botar mais uma peça no motor, né, 14 dias, e aqui chegou mais uma também, né, concluído, É, essa aqui é... Cara, essa aqui é muito barata, né, 55 pontos, durabilidade do turbo, e aqui o MGU, o MGU, acho que é interessante a gente colocar, hein, bota o MGU aqui rapidão, beleza, depois a gente volta ali, que o outro já vai ficar até mais de graça, e esse aqui é 600, a gente pega um pouquinho e coloca aqui, dele, que o motor tá bom, né, e a gente já tem espaço pra colocar mais esse aqui, e só fazer uns treininhos a gente já consegue, beleza? E eu acho que é isso, galera, acho que é isso, vamos pra lá, então eu vou pro treino livre, encontro vocês na qualificação, vambora, galera. Cara de quê? Cara do Aquaman. Galera, já tá me chamando de Aquaman, velho. Ah, meu Deus do céu, chuva de novo, bug! Oh, meu Deus, galera, luva do like pra vocês, tá? Caraca, olha isso, pessoal, o que aconteceu, cara? Quem mais tá assim, galera? Quem mais tá... Bug de chuva, olha isso, é a corrida inteira, pelo que eu vi, ela não para, menos mal, né, pelo menos ela não para, aí a gente pode se dar um pouco melhor, tá? Mas a gente vai ter que pensar o que fazer, eu vou totalmente pra chuva, tá? Eu vou totalmente pra chuva, tá? Então, eu vou trabalhar agora com um 9 ou 10, um 9 e 6, tá? Depois na hora da corrida eu só subo da frente, é uma pena, a nossa classificação não deve ser boa, mas vou fazer o possível, a gente vai acelerar muito aqui. Vai ser mais ou menos dessa forma, eu não vou mexer, tá? Não vou mexer. Ela tá muito boa, cara, pra essa pista, tá? E aqui eu posso mexer na hora, né? Então vou botar um 5 ou 6 agora, pneuzinho já vai pra chuva, vai ficar um pouco mais lento, mas o carro vai ficar muito agarrado, e depois eu só subo aqui daí, galera. Subir pra um 9, subir pra um 10, eu vou ver pra onde que eu vou subir, mas tá show assim, acho que assim ele vai ficar legal. O bom é que o carro tem bastante motor, sabe? Ele tá com o motor, o motor, digamos, mais potente, parece, da galera. Então até se eu botar 10, ele vai empurrar ainda na reta, sabe? Então vamos mais ou menos dessa forma aqui. Beleza? Galera, vamos lá então. Vamos pra volta rápida, vamos com tudo. Nem olhei o tempo deles. Preferi não olhar. Pra gente se concentrar aqui. Vamos lá. Abertura E é que a gente corre o risco, hein? Corremos o risco de passar, hein? Droga Pensei que tinha frente, ele tá com muita traseira Ele tá com muita asa traseira E aí a traseira segura, a frente vai embora Devia ter tirado mais o pé Bom, faltam dois minutos pra terminar o treino Estamos na zona de desclassificação Precisamos de uma volta rápida ou já era pra nós? E eu preciso de um silêncio ou já era pra nós? Beleza? Falador Até perdi a saída ali Décimo oitavo Oh, beleza, cara O finalzinho a gente deu uma errada ali Mas é isso, galera Galera, eu não tinha o que fazer O carro tá com muita, muita asa Tá totalmente pra corrida, tá? Então eu não tinha o que fazer Pra quem não sabe a gente brinca Joga aqui com vocês, né? Com o parque fechado Então a gente não pode mexer Então a gente chegou nessa conclusão no começo A gente combinou isso Deixa eu até ver se eu por acaso passaria, né? Um vinte e cinco Impossível, cara É... Na frente do Drugo, ó Bem coladinho até, ó Não ia passar, né, galera? Aqui eu conseguiria Agora um... Três, não Sem aqueles errinhos Um vinte e sete e cinco, né? Então eu tô de boa Tá bom, tá bom Décimo oitavo A gente já tá na frente dessa galera Que não tá ruim, não, mano Tá? E aí vamos pra cima Vamos com tudo Vamos com tudo na chuva Ver o que a gente consegue fazer Se ficar chato a corrida A gente corta Eu vou me concentrar pra caramba É muita volta, né, cara? É quase uma corrida de andura Nesse aqui Mas vamos que vamos, galera É isso, pessoal A noite tem mais Esperem que vocês tenham gostado Fiz o possível E esperem muita chuva Eu só... Cara, eu preciso fazer algo diferente Do que aconteceu em... É... Em... Em... Na Áustria, né? Em Red Bean Wing Mas o problema de lá Foram as mudanças De chuva pro seco Do seco pra chuva Isso quebra a gente Nesse intervalo de mudança Da pista molhada Pra pista seca Existe uma lacuna Um tempo E nesse tempo Eles não sentem A gente sente Então ali é 10 segundos Brincando a gente perdendo, sabe? É... Bugizão total, sabe? Então... É... Aqui não A gente vai ter um tempo constante E vamos planejar E bem aí Beleza, galera? Então é isso Esperem a corrida Rafa Binho vai ficando por aqui Deixem seu like Compartilhe Inscreva aqui embaixo Aquele abraço no coração de vocês Fiquem com Deus Tamo junto, valeu Fui!